Olá, brilhantes náticos! Vamos lá começar a nossa série maquiagem para iniciantes? Vamos lá! E antes disso eu vou mostrar alguns produtinhos bem baratinhos que vocês podem aí estar comprando para começar o seu kit de maquiagem. Não precisa ter mundos e fundos, nem muito pincel para que você faça uma bela maquiagem, tá bom? Antes que vocês falem que o meu rosto está mais claro do que o meu corpo, só para lembrar, eu estou queimada de cima do sol, então vai ficar dando assim esse contraste, tá bom? Tá? Então vamos lá! O primeiro vídeo da nossa série aí para dar continuidade é a preparação de pele, que eu dividi em duas partes, a preparação de pele e a sombra. Então esse primeiro vídeo é preparação de pele. Então eu vou mostrar a vocês os produtos que eu usei para preparar aí a minha pele, tá bom? Eu usei o Prime, que eu não estou vendo mais ele aqui. Achei o Prime da Ruby Rose, tá? Esse aqui é o Estúdio Perfect e eu paguei nele R$13,80, tá bom? Eu achei ele maravilhoso. Depois eu faço uma resenha dele no blog para vocês ou no canal. Comprei também duas bases, a L4 e a L3, porque eu fiquei meia em dúvida, tá? Mas eu já vi que a L4 é bem mais clara, mesmo oxidando, ela fica um pouco mais clara. Então eu vou optar usar a L3, mas vou ver se eu acho a L5 também. Eu paguei em cada base dessa R$13,50, tá? Da Ruby Rose, mas tem outras marcas também legais, como a da Ken, tá? Que se eu não me engano, eu acho que eu paguei R$10 nessa base aqui. Para o rosto eu usei esse pó compacto da Playboy e eu paguei R$10 nele, tá? Esse aqui é o Beige Médio, tá bom? Deixa eu abrir aqui, que eu nunca consigo abrir essa merda do lado certo. Esse aqui, tá bom? Ele vem com a espudinha. Para o pôr o rosto. Para fazer o contorno eu usei esse aqui da Ys Beauty, tá? Ele é escuro, bem escuro mesmo. E se eu não me engano, eu acho que eu paguei nesse pó R$4,00, tá? E para fazer o blush, eu usei a paleta de blush da Ruby Rose, que é essa aqui que vem com 6 blushes. E na época eu paguei acho que R$9,00 nessa paleta. Então eu vou deixar vocês aí com o vídeo da reparação de pele e até o próximo. Que vestuial. Bom, gatinha, vamos lá começar a nossa preparação de pele. Eu espero que a iluminação esteja boa, tá? Pode dar um contrastezinho sobre o tom da minha base com o tom do meu corpo, porque eu estou super, hiper, mega queimada do sol, tá bom? Eu estou com minhas costas todas me ardendo. Então vamos lá, tá bom? Primeira coisa que eu começo é com o Prime. Depois que eu lavo o rosto e tudo, eu passo um Prime. Se você não tiver um Primer, pode ser qualquer hidratantezinho que vocês tenham aí, tá? Eu vou fazer resenha com vocês também sobre um da Nivea que eu usei e testei, tá bom? Mas se não tiver o Prime, pode passar qualquer hidratantezinho, tá? Bem pequeno mesmo. Eu vou usar este aqui da Ruby Rose, que é o Estúdio Perfect, tá bom? Eu acho que é lançamento dele. E ele é tipo um gelzinho, tá? E eu vou passar por todo o meu rosto. Vamos ver aí o que vai dar. Tá bom? Vou passar por todo o rosto. Já gostei dele porque ele é fácil de espalhar, tá? Ele também deixa a pele bem aveludada e realmente é verdade, tá? Gostei bastante porque você não tem aquele medo de passar o Prime e ele tá esfarelando. Esse não esfarela como o da Ruby Rose. Ou da Ruby Rose não, como o da Vult, tá? Porque o da Vult, gente, esfarela demais. E esse não, ele deixa a pele bem aveludada, tá? Gostei bastante. E eu tô descascando. Tô descascando. Ah, Lili, você não usou, porque eu tô só lá. Usei fator 60, mas porque eu fiquei também na água o dia todo. Bom, eu vou usar a base da Ruby Rose, a L4. Eu tenho as duas, a L4 e a L3, tá? Mas eu ainda acho que o meu tom é a L5. Então, eu vou usar essas duas, tá? Eu tô quase usando a L3 porque ela é um pouquinho mais escura que a L4. Mas eu vou usar a L4 com vocês, tá bom? Vocês podem usar a base com o pincel, com as mãos, do jeito que vocês quiserem, com o que vocês tiverem em casa. Não fica muito preocupada de, ah, eu tenho que comprar pincel, nada disso. O meu primeiro pincel pra passar a base foi esse aqui, que foi um língua de gato, tá bom? Mas antes eu passava a base com a mão, eu não tinha pincel, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho de base aqui na mão, só um pouquinho mesmo. A quantidade que eu vou usar vai ser essa aqui. E eu vou usar esse pincel aqui, Kabuki, tá? Mas você pode usar com quem você estiver aí. E vou fazer assim. Espalhar um pouquinho aqui assim. Eu faço assim, tá? E começo a espalhar a base. Vai parecer, Lili, essa base é muito branca pra sua pele. Vai parecer sim, tá? Eu já testei as duas, tanto a L3 como a L4, tá? E realmente, pra mim, tem que ser a L5. Mas eu consigo usar as duas, por quê? Porque a base da Ruby Rose, ela oxida, tá? Então, ela acaba ficando o tom da minha pele depois de alguns minutos. E, como eu falei no começo do vídeo, eu estou queimada do sol. Então, pode sim dar um contraste aí entre a cor do meu rosto e a cor do meu corpo, tá? E vai passando assim, tá? Dando pequenas batidinhas. Esse vídeo, gente, vai ser dividido em duas partes, tá? Preparação de pele e a sombra. Tá? Não ficar muito grande. Então, vamos lá. Passei a base no rosto todo. Liza, tá branca. Não tô branca, tá? Quer dizer, eu tô me vendo também branca. Eu não vou usar corretivo, porque, além de eu não achar o corretivo, a base, a paleta de corretivo que eu queria, tá? Não tem precisão de usar o corretivo, porque a base, ela já cobre já as minhas olheiras que eu tenho aqui, que as minhas são na cor marrom, tá? Mas se você quiser, você usa. E eu, particularmente, gostei mais da L3 do que da L4. Essa é a minha opinião. Então, assim, eu vou passando a base. E nisso eu tô despelando. Passar aqui no rosto. Como eu falei, ela, com o tempo, ela vai oxidando no rosto. Tá? Vou espalhar aqui. Pronto. Passei a base em todo o rosto. Tá? O que é que eu gosto de fazer? Como eu não gosto de base muito carregada, eu não gosto, eu venho com o pincel do O5, assim, e vou tirando o excesso, tá? Eu vou fazendo assim, tirando o excesso, porque eu não gosto de base muito pesada, não, tá? Eu só um pouco, assim, do excesso. Depois vocês me falam, essa iluminação tá boa, tá? Isso aqui é tudo improvisado, até eu conseguir me ajeitar em casa. Então, vamos lá. Passei a base. E agora vamos pro pó. Tanto faz, se você queira fazer o contorno antes do pó ou depois do pó. Eu faço sempre antes do pó, porque se ficar muito marcado, com o pó eu já consigo tirar ele, tá? Então, o pó que eu uso pra fazer contorno, eu uso um pó escuro. Tá bom, meninas? Eu faço assim e sempre tiro o excesso que fica no pincel. E eu sempre começo de cá pra cá, nunca de cá pra cá, porque se ficar marcado aqui, é melhor do que daqui pra cá. Então, eu faço o biquinho de peixe e faço o contorno. Vocês podem usar o que vocês tiverem aí, tá? Eu uso o pincel. Vou fazer o que eu tenho pequenininho. Então, fiz meu contorno aqui. É muita gente... Eu vou fazer aqui também, tá? Muita gente falou, ah, Lili, você não sabe se maquiar, você não é profissional, passa o curso. Gente, eu fui maquiada por uma profissional. Fazendo ela que tem anos de prática, anos de maquiagem. E eu fiquei parecendo que eu tomei um muro. Sinceramente, eu fiquei parecendo que eu tomei um muro. Tive que pedir o pincel a ela e esfumar toda a sombra. Porque, mesmo assim, eu ainda fiquei parecendo que eu tomei um muro. Eu passo aqui também na papinha. Tá bom? Isso aí eu vou fazer no contorno do rosto. No contorno do rosto, hein? O nariz, pela mesma forma, o mesmo pincel. Só que eu aperto ele aqui, assim, ó. E faço, assim, minha linhazinha aqui do nariz. O outro lado também, aperto ele e vou... E faço a linhazinha aqui. E esfumo bem, tá? Pra não ficar marca. E ruim, porque eu tô com o nariz todo espelando. Ai, tudo bem. Vamos lá. Bom, já fiz meu contorno. Agora eu vou com o meu pó compacto. O pó compacto que eu usei do contorno foi... Esse aqui, da Will Beat. E o meu pó compacto é o da Playboy. Porque eu não achei a paleta da Ruby Rose que eu queria. Tá? Ou a esponjinha. Eu uso aqui, assim, pra passar, tá? Com a esponja. Embaixo dos olhos eu uso a esponja, tá? Aí eu venho dando batidinhas. E passo todo aqui, assim, embaixo dos olhos. E com o pincel ou com a esponja, fica da sua preferência, eu passo o pó no resto do rosto todo. Eu só não posso começar a suar aqui. E eu vou fazendo assim. Quando eu digo ficar ligado no computador, ele... Fecha. Então... Aqui já foi. Tá? E agora... É só passar o blush. Eu vou usar esse aqui da minha paleta da Ruby Rose. Tá? Com nove tons de blush. Eu tenho uma paleta com 28. Eu vou usar esse aqui e vou pegar essa corzinha aqui. Sempre eu tiro o excesso batendo, tá? Dá uma risadinha. E alguém tá me chamando no WhatsApp? Eu devo parecer mais branca do que eu tô no vídeo, mas pra mim aqui não tá, tá certo? Só pra vocês terem uma ideia. Pronto. Passa pouco pra não parecer que tomou um muro na meio da cara. Eu sempre gosto de tirar o excesso. Com um outro pincel. Tá bom? E agora vem a parte do que eu não tenho, que é a sobrancelha. É... Eu comprei... Essa paletinha aqui também. Da Ruby Rose, que é pra sobrancelha, tá? E... Deixa eu abrir aqui. Ele vem... Ela vem com esse pincel. Ela vem com o Prime, pra sobrancelha e as cores. Tá bom? Eu vou passar o Prime. Na sobrancelha, porque eu não tenho. Não vou passar muito Primer. Porque... Se não, fica ruim de... De você passar o... O... Esqueci o nome da palhaça. O negócio depois, tá? A sombra. Vou dar uma penteada básica aqui. Porque a pessoa não tem sobrancelha. Gente, eu não tenho o mesmo, né? Porque eu rastro é não. Porque eu não tenho o mesmo. E eu vou usar esse marrom aqui. Pra fazer... A minha querida e pouca sobrancelha. E eu tenho que aprender a usar isso aqui. Porque eu não sei. Eu prefiro... Eu me sinto melhor com o lápis. Se você não tem, você pode... Fazer com o lápis. Tá? Mas eu ainda me sinto confiante passando o lápis. E não assonto. Eu fico com medo de borrar. Aí, ó. Tá vendo? Vixe, que sobrancelha é essa? Eu vou consertar essa bagaça dessa sobrancelha. Que isso aqui vai ficar acidão. Eu vou desistir disso aqui. Porque eu tenho que pegar a prática ainda com esse negócio. E vou fazer com o meu lápis. Que eu tenho mais prática. Aí vocês vão ver a diferença, tá? Uma sobrancelha com lápis. E uma sobrancelha com a sombra. Então, eu prefiro fazer com o lápis. E aí, gostaram da nossa preparação de pele? O que vocês acharam? Super fácil, né? Essa pele desse jeito. Facílima. Fico muito feliz, tá? Por ter começado essa série. Que eu sei que muitas meninas aí... Estão precisando. Tá bom? Me pediram bastante. Ele faz a série. Ele faz como é que sempre se maquia. Então, eu vim resolver essa pequena série pra vocês. Se vocês quiserem mais coisas, é só falar. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Dá o seu like, tá? Pra eu saber que você gostou. Ative o sininho pra que o YouTube lhe avise que tem vídeo novo da Lili. Eu posto vídeo três vezes na semana. E sobre as nossas lojas parceiras, Temos a Ilka Ray Shopping e a Crespas Elisa. Então, vão aqui na descrição do vídeo que o link das duas lojas estão aqui embaixo. E tem promoção pra vocês. É isso aí. Eu fui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.